Pra você, você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida? A cada 10, 6 é mais da metade, tá? Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? Você tá sentindo aquela dor ao urinar, tá indo muitas vezes ao banheiro, tá? Percebe que não tem necessidade de ir tantas vezes ao banheiro, tá perdendo noite de sono. Você precisa conhecer o Prostagold. Médicos no redor do mundo inteiro dizem que o ativo do Prostagold, esse aqui é o melhor amigo do homem. Sabe por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, automaticamente você começa a ter mais qualidade de vida, você vai viver melhor, tá? Vai dormir mais à noite, tá? Perdeu a potência sexual, a normalidade vai voltar, a potência sexual, o inchaço da próstata vai voltar, vai diminuir na verdade e você vai voltar à potência sexual. Liga agora 0800-591-0461. Se você ligar agora, as 50 primeiras pessoas que ligam agora têm facilidade no pagamento pra receber já amanhã. Liga agora 0800-591-0461. Liga lá, conversa com as atendentes, empurra o pagamento lá pra frente, combina uma data boa pra você, mas liga agora. É as 50 primeiras pessoas pra receber ainda hoje. Se ligar agora, receba amanhã, vai empurrar, tem a facilidade no pagamento, né? A flexibilização do pagamento pra você aí, conversar lá. E ainda vai levar a maca peruana. Mostra aqui, ó. A maca peruana afrodisíaco 100% natural. Olha aí, esse é a maca peruana. São 60 cápsulas dessa afrodisíaco 100% natural. Aqui, ó. Tomou? É. Né? Tomou? É. Tô aqui falando pra você, tô falando do Prosta Goldiliga agora. 0800-591-0461. Olha, olha, eu quero ver você assim, ó. Ó, e aí? Dá um sorrisinho, né? Olha, papai e vovô, novo de novo, resetado, novo de novo. Liga agora. Feliz da vida. 0800-591-0461. Ó, próximo.